De folga no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro participou do tradicional jogo beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos. A partida também reuniu celebridades e craques de outras gerações. Vestindo a famosa camisa 10 do Santos, o presidente Jair Bolsonaro deu o pontapé inicial e ainda marcou o gol da partida. É uma honra para mim, recebi na última vez que estive aqui uma camisa autografada pelo rei Pelé. Agora, fiquei do lado ali do camarim onde ele se trocava ali, está lá o camarim dele, o armário dele, fiquei muito feliz. O jogo Natal Sem Fome acontece há 15 anos. Desta vez, foi sem a presença do público nas arquibancadas, em razão da pandemia do novo coronavírus. Aqui, o placar foi revertido em solidariedade. O jogo reuniu uma escalação de craques dessa e de outras gerações e celebridades para incentivar a arrecadação de alimentos e brinquedos. Os donativos vão atender entidades assistenciais da Baixada Santista.